Produtores brasileiros de pêssego têm aproveitado o intervalo de produção das safras do Hemisfério Norte para exportar a fruta para a França e Canadá. Os pêssegos exportados pelo Brasil para o Hemisfério Norte são variedades desenvolvidas pela Embrapa Clima Temperado, que fica no Rio Grande do Sul. A participação dessas cultivares nas vendas externas brasileiras somou mais de 60 toneladas em 2020. O pêssego da Embrapa tem características que se destacam para a exportação, como firmeza necessária para o transporte aéreo, cor, sabor e maciez que chamam a atenção. A variedade tem potencial genético, mas a qualidade depende muito do trabalho do produtor rural, que tem feito sua parte e consolidado o comércio internacional da fruta. A safra em países produtores do Hemisfério Norte vai de junho a setembro e é quando termina a oferta por lá que o pêssego brasileiro abastece o mercado.